Como é que chama? Sacocheio.tv Sacocheio.tv O que mais vocês estão fazendo aí de bom, cara? Sabe o que eu tô fazendo? Eu tô me preparando pra ver Fluminense e Boca Juniors amanhã, sábado. E eu tô acompanhando... Eu tô acompanhando bastante o Fluminense. Eu tô muito afim que o Fluminense vença a Libertadores e eu tô... Eu fico vendo vídeo do Fluminense na internet, no canal no YouTube deles. E eu tava vendo um vídeo dos bastidores do Fluminense contra o Inter. No Beira Rio, no jogo que eles venceram de virada, que foi um jogo do caralho. E eu vou te falar um negócio, cara. Algumas lágrimas escorreram do meu rosto. E não é porque é contra o Inter, não, e é o meu rival. Não. É porque é tão bonitinho ver um time pequeno chegando em lugares que ele jamais imaginou. Não é bonitinho? Não é legal quando você vê o caralho Fluminense tá na final Libertadores. Que bonitinho, que fofo. Que coisa... Uh! Vai lá e ganha, vai lá. Você tem que ganhar. Você tem que vencer a Libertadores. Vai lá, Fluminense. E eu tô torcendo pro Fluminense, cara. Por causa disso. Porque o time pequeno, quando ele chega na semifinal de uma Libertadores, ou numa final, cara... Cara... Cara, é... É uma coisa de outro mundo. É tipo quando um pobre fica muito rico. Ele tá acostumado com desgraça, com parede, com reboco e infiltração. É sem reboco que se fala? E aí daqui a pouco ele tem um apartamento planejado, mobiliado. Aí ele começa a fazer música. Falando que tô cordão de ouro aqui, vou comer a vaga boa. Entendeu? É meio que esse o lance. Então eu tô... Eu tô... Eu tô aproveitando esse momento do Fluminense. Eu tô acompanhando o Fluminense. E eu caí no vídeo da... Dos bastidores do Fluminense na Libertadores contra o Internacional. E tem momentos muito engraçados nesses bastidores. Eu reparei que o... Que o elenco do Fluminense daria um... Um belo cover de Slipknot. Eu vou mostrar pra vocês aqui alguns momentos engraçados. que eu achei engraçados dos bastidores do Fluminense na Libertadores. Começando por uma cena do Felipe Melo. O jeito que esses caras estão tá muito bom. Eu quero muito que eles vençam. Olha esse ambiente aqui. Tá todo mundo junto pra caralho. Isso aí. Sabe por quê? Porque quando o Felipe errar o gozo vai estar junto e vai roubar a porra da bola. Eu adoro isso, cara. Eu adoro gente berrando. Tá entendendo? Tendendo que o Germão chutar e bater na taia o Guga vai fazer o gol. Então tá todo mundo junto guerreando. E junto quer dizer que o banco de reserva também. Tá ligado? É o banco de reserva também. Hoje a gente vai entrar nessa porra aí e vai fazer história. História! Vai pra aí tentar correr. Isso aí, cara. Cara, não tem como. Eu quero esse cara na minha vida. Eu quero ele me acordando todo dia. Eu não aguento mais acordar às vezes desmotivado. Eu quero o Felipe Melo do lado da minha cama todo dia que eu acordar. Gritando na minha cara. E agora você vai sair de casa e vai treinar! E aí, puta que pariu. Vamos lá! É isso aí! Vamos seguir antes de não falar. Mas o engraçado desse vídeo é que o gritar, berrar combina com o Felipe Melo. Só que berrar não combina com o Fernando Diniz. Só que mesmo assim ele berra. E é a coisa mais engraçada que eu já vi nos últimos meses. Não combina. Dá uma... Olha isso aqui. São milhões! Milhões! E é engraçado porque ele não sabe berrar também. Não faz parte do perfil dele. E quando ele berra ele tem que se preparar mais do que o normal pra dar o berro. O Felipe Melo ele berra naturalmente. Olha o Fernando Diniz de novo. Olha, olha. Olha, olha. São milhões! Milhões! E depois ele volta ao normal. Como se nada tivesse acontecido. São milhões! São milhões! Milhões! Dentro de cada um de vocês. E depois volta. Dentro de cada um de vocês. ele não sabe como o berro funciona. Cara, berro funciona assim. Você fala uma frase inteira berrando. Assim que faz. Eu não tô dizendo que tá errado. Eu só tô dizendo que ele não sabe como o berro funciona e é bonitinho. É legal. Porque não combina com ele. Esse vídeo é muito legal, cara. Eu tava de noite antes de dormir assistindo esse vídeo com o coração acelerado completamente envolvido como se fosse uma série na Netflix. E quando aparecem essas cenas dele berrando eu pausava e eu ficava meu Deus, isso aqui é bom demais, cara. Isso aqui é sensacional. Eu vou botar de novo. São milhões! Então ele tá naquele círculo antes de entrar no jogo. Tá no vestiário no círculo com todos os atletas. Ele vai fazer o discurso dele pra incentivar as pessoas os atletas a ganhar o jogo. Aí o argumento dele é são milhões de torcedores nos acompanhando. Então ele começa a frase são milhões aí ele para dá um berro milhões e volta milhões dentro de cada um de vocês. Dentro de cada um de vocês. Essa parte é boa também. Essa parte é boa também. Ele não sabia o que ele ia falar. Dentro de cada um de vocês. Agora, ele não sabe o que ele ia falar. Ele não sabe qual é a próxima frase. Basicamente ele tá fazendo um podcast saco cheio aqui. ele não sabe o que ele vai falar. Ele só sabe que ele vai berrar. É só isso que ele sabe o que ele vai fazer. E a frase não sai. E só saiu um berro. E vocês foram parceiro? Eu adoro esse vídeo, cara. Eu adoro esse vídeo. Cresceram? Foram criados e já somos treinados durante esse ano e pouco nós estamos aqui nesse momento. É isso aí. Não tem pra ninguém, caralho! Pra ninguém! A capacidade que ele tem de voltar ao normal logo depois de dar o berro é sensacional. Peraí, tem mais uma parte aqui. Essa aqui é 16 e... e 15. Tem mais uma... Aí tem mais um cara que sabe berrar o Fluminense. Se tudo der errado, cara, vocês fazem uma banda cover de Slipknot. Agora é o goleiro. É o Fábio. Olha, olha. Bom, hein? Caralho, que puta berro, bicho. Puta berro. Cara, acho que só tem três situações que um homem berra desse jeito. Se ele é um atleta motivando outros atletas. Se ele é um pai abusivo. Ou se ele canta numa banda de metal. São as três situações que um homem berra assim. Não é bonitinho um time pequeno chegando numa final? E tem mais uma. Tem mais uma. No intervalo, eu acho que o Fluminense tava perdendo. E aí o Fernando Diniz vai falar pra eles quem que vai entrar e quem que vai sair. aqui. Se liga. Peraí, agora. Então agora ele tá no vestiário. No intervalo do jogo todos os jogadores estão sentados numa parede. Tem um cara arrumando um notebook aqui num equipamento pra mostrar alguma coisa na tela, pra mostrar a tática. Ele tá dando o discurso do intervalo. E aí o que tá acontecendo? Presta atenção no que eu vou falar. É isso que ele disse. Vai entrar o Martinelli no lugar de não sei quem. Vai entrar o João Kennedy no lugar de não sei quem. aí corta a cena. E tá o Fluminense berrando. E vai jogar pra caralho! Ele berrou tanto esse dia que ele começou a desafinar eu sei como é que é isso. Quem nunca teve uma briga de tanto berrar você começa a perder a voz. Cara, esse aqui é o vídeo mais legal do futebol recente. Eu adoro esse vídeo principalmente o Milhões! Eu vou ter que botar de novo a parte do milhões. Cadê? É 15... Sabe quem é 15? É aqui, ó. Aqui, depois do Felipe Mello. Cara, isso aqui é cinema. A linguagem facial dele também é muito boa. Deixa eu ver de novo isso aqui. Vai, porra. Ele tá normal. Ele tá normal. Milhões. Aí ele percebe que ele quer berrar. É isso que eu tô falando. Ele percebe que ele quer berrar e aí ele toma um ar. Puta, isso aqui é genial. Ele toma um ar pra berrar. Ninguém toma ar pra berrar. Eu amo esse cara. Eu amo esse cara. Eu adoro o Fernando Diniz e eu quero que ele seja campeão por causa disso aqui. É assim que eu decidi a minha torcida amanhã na final de Libertadores. É o cara que toma ar pra dar um grito. Ninguém toma ar pra dar um grito, cara. Quando você vê, você tá gritando. Você tá com raiva e você tá berrando. Se você toma um ar pra dar um berro, você é acima da média e eu te amo. Ainda mais com o dedinho. O dedinho ali, ó. Milhões! Dentro de cada um de vocês. E depois volta ao normal. Dentro de cada um de vocês. Cara, esse vídeo é sensacional, bicho. E aí eles ganham e é bonito pra caralho. Teve uma parte desse vídeo que eu chorei quando o Fluminense vira. Aparece um cara aqui, ó. Essa parte eu chorei. E eu não tô brincando, não. Eu chorei de verdade. Então tá dando um monte de take da torcida comemorando a vitória. Chorando porque foi muito emocionante. Foi uma virada no final do jogo. E aí várias pessoas chorando na arquibancada do estádio com uma música emocionante no fundo. E aí aparece um cara com uma tatuagem do pai dele no braço. E aí ele começa a apontar pra tatuagem e fala esse aqui é pra você, pai. E aí ele olha pro céu e eu comecei a chorar. Esse cara tá aqui pra caralho. Esse cara tá aqui pra caralho. Pra você, pai. Porra. Pra você, pai. Porra. Isso aqui... Meu, eu pausei esse vídeo na hora. Botei as mãos na cabeça e lágrimas começaram a sair do meu rosto. E eu precisei de uns 10 minutos pra me recompor. E voltar a assistir o vídeo e rir do Fernando Diniz berrando. Cara, como é bom se divertir com nada. Como é bom se divertir com absolutamente nada. Qualquer coisa que você me der eu me entretenho. Qualquer coisa que você colocar pra eu ver eu vou achar alguma coisa que eu vou achar engraçado e eu vou me entreter. Eu amo ser eu. Basicamente essa é a mensagem. Eu não entendo como as pessoas conseguem se entediar hoje em dia com tanta coisa pra se divertir. Deixa eu tomar uma aguinha aqui que a minha garganta tá doendo. Conheça a sacocheio.tv Aqui você encontra programas bons demais pro YouTube. Sendo assinante do sacocheio.tv você vai ter acesso aos seguintes programas. Desinformação ao vivo às segundas e quartas às nove da manhã. Muito bom dia pra você que está ouvindo o Desinformação desta segunda-feira. Tarja Preta FM ao vivo aos sábados quinzenais às dezesseis horas. Estamos de volta no Tarja Preta FM nesse sábado. Notas sobre notas o nosso programa musical apresentado ao vivo pelo Tiago Carvalho aos sábados quinzenais às vinte horas. Muito bem queridos da Sacocheio TV está começando Notas sobre Notas seu programa musical e os clássicos Cagando e Andando toda quinta-feira e podcast Saco Cheio toda sexta-feira. Em dois mil e vinte e dois graças aos assinantes nós construímos o nosso estúdio e passamos a transmitir alguns programas ao vivo. Sempre que estivermos no ar esse banner vai aparecer na plataforma. É só clicar e acompanhar. Fazer uma empresa de entrega? Frete mesmo! Além disso você terá acesso a todos os podcasts feitos desde 2019. Pra você que quer baixar os episódios e ouvir offline basta clicar nesse botão. Cada podcast tem um link de RSS feed privado e exclusivo para assinantes. É só adicionar no seu aplicativo favorito acessar com seu login da Saco Cheio TV e você vai poder baixar qualquer episódio pra ouvir onde quiser. Pra participar dos grupos de Telegram basta clicar nesse botão e clicar em Grupo do Telegram. Lá você vai se manter atualizado sobre os últimos episódios lançados saber quando estamos ao vivo e receber avisos gerais. Além desse grupo principal alguns podcasts tem grupos exclusivos. Como é o caso do Taixa Preta FM que você acessa clicando nesse botão e por lá você pode nos ligar e participar ao vivo com a gente. Outro benefício pros assinantes é o grupo do Aderiva Podcast. Lá você pode enviar a sua pergunta pro convidado do dia e terá prioridade em relação a quem acompanha pelo YouTube. E pra saber quando a sua assinatura vai expirar é só clicar aqui e tem assinatura e lá você terá todas as informações que precisa. Esse é ecossacoscheio.tv .